Então, estamos no ar para mais um episódio do Scoot entre Linhas, o segundo episódio da segunda temporada. Hoje temos aqui o Nuno Campos, defesa direito, madeirense e um homem que andava a jogar muito à bola esta época. Nuno, bem-vindo. Já tinha visto aqui algum episódio do podcast? Vim ano passado do Fred e este ano o Marco mandou-me o primeiro podcast e tive que dar uma olhada a ela. E então achaste piada, achaste engraçada a ideia de vires cá? Não se sentiu bem no início e disse ao Marco, escolho outro que eu não gosto dessas coisas, mas depois ele disse que é tranquilo e ao ver, achei por bem vir. Vamos lá ver se ele não te enganou. Olha, isto tem sido um início da época muito positivo para o Torriense e para ti a nível individual, estavas à espera agora desde o começo da época em grande? Sim, acredito que com os jogadores que temos, a qualidade que temos, que íamos começar bem o campeonato. Felizmente as coisas têm corrido bem, tanto a nível individual como coletivamente e por isso tenho tudo para andar. Tu, esta época, és um dos capitães e pergunto-te, como é que descreves este grupo, também em comparação com o da época passada e tendo em conta que existiram algumas mudanças, como é que descreves o plantel desta época? Penso que temos muito boas individualidades e um grupo muito forte. Também temos mais maturidade, mais experiência, acho que isso ajuda-nos imenso também. Achas que houve aqui um upgrade a nível qualitativo no plantel para esta temporada? Qualitativo não digo, mas digo que a nível de experiência, veio muitos jogadores com experiência tanto de Primeira Liga como de Segunda Liga e acho que isso é uma mais-valida para nós todos. Tu, pela primeira vez nesta época, vais fazer uma segunda temporada num clube que não o clube da tua casa, o Nacional, e qual é que foi o motivo que te fez querer ficar pelo menos mais um ano em Torres? Torriense, acho que é um clube que está, à vista de todos, que é um clube que está a crescer, tem uma grande estrutura, tem tudo para dar o passo seguinte. Acho que fico por aí. Pronto, olha, eu agora ao longo do episódio vou-te ler aqui algumas perguntas que te deixaram no Instagram que tu ontem pediste através das redes do Torriense. E a primeira é aqui de um tal Carlos Henriquez, que a gente, brincadeira, pergunta se este episódio vai ter legendas ou tradução. Acho que ele está aqui a brincar um bocadinho com o teu sotaque. Sim, as pessoas têm muito essa mania de brincar comigo e dizer que isso foi estrangeiro, por ser madeirense, mas acho que é bem compreensível, muito português. É, sim senhor, e ele também não tem muita moral, não é? Também tem assim um sotaque característico. Não é um pouco pior que eu, afinal. Olha, outro segmento aqui habitual que nós vamos ter em todos os episódios e que tivemos no último, é aqui um quiz do Scoot Entre Linhas, em que eu te vou ler 5 perguntas. Tu terás 5 segundos para responder. E no final, pelo menos da temporada, deste Entre Linhas vamos ter aqui um ranking, portanto tens que dar o teu melhor. Posso começar? Estás preparado? É um meio forte, mas vamos lá. Ok, 5 segundos. Primeira pergunta, contra quem foi o teu primeiro jogo oficial ao serviço do Torriense? Nacional da Madeira. Esta desconfie é que ias acertar, pelo adversário em si, não é? Então, segunda pergunta, quantas épocas realizaste como profissional ao serviço do Nacional? 6 8 Há dias disseram séries na televisão, por isso é que eu fui para os séries, mas assim, enganaram-se na ETV. E valeu meio ponto, porque falhaste a primeira, depois dentro da segunda hipótese, tiveste meio ponto agora. Agora uma pergunta mais específica, qual é que foi o resultado do Torriense Penafiel na época passada? 4-0 3 Não, erraste. 5-1 Foi a maior goleada da época. Estava a dormir nesse gelo, não me recordo bem. Pronto. Quarta pergunta, vais-me dizer, 3 jogadores que representaram Portugal no Euro 2004? 4-0 Ronaldo? Já foi? Já foi. Está muito rápido esse cronólogo. Então vai, diz lá 5 agora sem tempo. Fábio Coentrão? Não? Não. 2004? 2004. Era mioto. Mas dizeste bem, Ronaldo? Simão. Simão. Pau Ferreira não. Pau Ferreira. Pau Ferreira sim, afinal. O Galmeida não. O Galmeida não. Pestiga. Falta só mais um. Pode ser o Correio Patricio. Tens que ir para o Mico. Olha, mas... O Moutinho estava. Também não. Figo. Rata velho. Figo. Pronto. Figo. Pronto. Chegámos aos 5. Eu tinha 15 anos. Pronto. Olha, 5 jogadores e agora vamos para a 5ª pergunta. Esta é difícil. Na época em que te estreaste como profissional, posso dizer que foi 2012 ou 2013, quem é que venceu a Taça de Portugal? Não foi nenhum dos 3 grandes. Guimarães. Sou bom nestas. Muito bem. Certíssimo. Pau, olha, agora foi. Eu achava que era mais fácil a doer ao 2004. As mais fáceis são as mais difíceis para mim. Já percebi. Pronto, olha, não foi mal, não foi mal. Já agora que falei da Taça de Portugal e vocês, no passado fim de semana, jogaram para a Taça contra a Oriental, ganharam 0 e seguiram para a próxima fase e, por acaso, este episódio vai para o ar, já depois do sorteio ter sido efetuado. De qualquer maneira, eu vou-te perguntar com quem é que tu achas que vamos calhar, que é para ver se temos aqui um momento de adivinhador. Muito possível duas equipas, Nacional e Merito. Lá, para ir mais uma vez à ilha. Ok. Nacional ou Marítimo. Vasco, tens de escolher um. Pode ser Nacional. Nacional. Pronto. Então vamos ver. Esta hora já se sabe, a hora que as pessoas estão a ver, mas tu ainda não sabias e por isso vamos ver se tens aqui algum poder de adivinhação. Tu, na época, por falar em Nacional e falar em Taça de Portugal, em 2014 e 2015, com o Nacional, vocês chegaram à meia-final da Taça com o Sporting. Tu lembras-te bem desse momento? Sim, lembro-me que tínhamos um grande grupo, tínhamos uma boa equipa e esse jogo até com o São João João, mas depois, infelizmente, acabamos de perder. Certo. E achas que ambicionas, assim, com o Torriense, fazer uma prestação ao nível dessa, chegar ali às portas do Jamur? Sim, porque não. Acho que temos, como já referi, temos um bom grupo, temos qualidade e penso que temos tudo também para chegar o mais longe possível. E a verdade é que o Torriense é um clube também com muita história na Taça de Portugal, por isso, vamos torcer por isso. Pronto, continuando aqui nesta tua passagem pelo Nacional, que representa grande parte da tua carreira, tu jogaste várias épocas na Primeira Liga, pisaste os principais palcos do futebol português e a minha pergunta é assim, qual é que foi o estádio para ti mais difícil de jogar, assim, em termos de ambiente, de toda a evoluência? Por enorme, é sempre os três grandes, mas acho que o que tem mais influência, o mais empato é o estádio da Lua, acho que é aquilo que é mais incrível e, ainda por cima, ainda por cima, houve um ano, não sei agora, me recordo, um ano que eu cheguei, que era o último jogo do campeonato e o Benfica precisava de ganhar, estava a 60 mil a 10, foi uma coisa incrível. Eu lembro-me desse jogo em 15 a 16, acho que foi o... Talvez. Lembro-me bem. E qual é que foi, assim, o jogo que guardaste mais na memória, pode ter sido, assim, uma grande vitória ou, por outra razão, que tenha marcado mais destes anos na primeira liga? O meu segundo jogo, como sénior, contra o Sporting Alvalade, entrei cerca de meia hora da primeira parte e começou para ganhar o jogo. E foi, assim, a tua estreia num palco daquela dimensão, não é? E daí ter-te marcado. Ok, gostei da resposta. Vou-te fazer aqui mais um desafio. Tinha-te dito antes do programa começar que tinhas aí uma folha que não podias virar, tipo, tipo, exames de faculdade, estás a ver. Mas agora podes virá-la e eu vou-te explicar. Em cada linha tens aí uma sequência de clubes, de emblemas de clubes e cada linha representa o trajeto de um dos teus colegas de equipa e, portanto, são três linhas, três colegas de equipa e eu vou-te pedir para tentares acertar qual é o jogador que representa cada um destes trajetos. Posso-me englobar ou não? Se te podes englobar. Porque está aqui máfra, chaves e... Não, não, imagina, a linha... Ah, ok, os jogadores que passaram é por ordem, ok. Exatamente, são três colunas, três linhas e cada uma é um jogador, um colega de equipa teu. Nenhuma és tu, pronto. Estás aí a primeira, Portimonense, Sheffield-Wensey, Portimonense outra vez, Passos, Covilhã, Mafra e Torriense. Naturalmente todos acabam no Torriense. Estás no Mafra há pouco tempo? Posição? Há pistas? Se eu te disser a posição tu vais acertar de certeza. Estás no Mafra há pouco tempo. É assim, não tem que ter sido assim há tão pouco tempo, ou seja, quero só dizer que o último clube antes do Torriense foi o Mafra. Ok. E está neste grupo agora? Está neste, todos estão neste plantel. Eu posso dizer a posição, mas se eu disser vais acertar. Vou passar para o de baixo, posso? Beni. Certíssimo, muito bem. O outro que eu tenho que dizer foi o... Não é que Renteria. Não é que Renteria. E o primeiro, Passos Ferreira, Covilhã, Portimonense. Ah! Já foi mencionado neste programa. Carlos Henrique, Passos. Muito bem. Não lembrado. Agora deste texto. Ixi, o Carlos, meu Deus. Vai dizer que não sei da história dele. Não, mas a verdade é que acertaste. A gente, acho que eles podem editar e... Ah, acorda essa parte, obrigado. Agradeço. É tranquilo. Olha, vou-te... Pronto, este desafio deste é esse. Tudo certo. Mas mais à frente ainda vamos ter outro, por isso... Só desafios complicados. Ah, este foi fácil. A primeira ainda que fiz ali tremeiro. Estava a ver Portimonense, Portimonense, estava a ver quem era. Mas lá cheguei. Chegaste lá. Agora, eu vou-te ler aqui uma sequência de perguntas do Instagram, novamente. Isto aqui, acho que é quase tudo caras conhecidas tuas. É que temos aqui um j.meia26 que pergunta... Pá, isto não sei se é uma private show que é entre vocês. Que é que come mais natas do balneário? E manda-te um abraço. Eu não sou. Acho que deve ser os guarda-redes, que estão sempre a apostar entre eles. O Carlos Henrique, o Wagner. Ah, ok. Acho que é mais depressivo. Ok, era para queimar os guarda-redes, já percebi. Talvez. Faz sentido. Aqui o Aguiar, Andaste com o Edgar, que eu, pelas perguntas que ele lá deixou, desconfio que seja alguém que tu conheças. Um amigo de infância. Pronto. E, olha, ele pergunta-te quem eram os teus ídolos de infância quando começaste a jogar futebol? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok. E ele também pergunta quando é que pagas o sushi? Isso é uma boa pergunta. Sempre que vou lá à Madeira, normalmente não tenho tido tempo para estar com ele, mas fica aqui na entrevista, que na próxima vez que eu for, paga ele. Está registado. Pronto. Edgar, o Nuno prometeu. Paga ele. Ah, paga ele. Pronto, olha, então está aí-se registado. Agora não tinha percebido, mas estiveste bem. O PT underscore Tiago Sousa pergunta, espetadas ou lapas? Espetadas. Espetadas. Não gosto de lapas. É raro o maderense não gosta de lapas, mas não, não gosto. Também ia para a espetada. E o BZ Banza, que eu desconfio que tu também sabes quem é e eu também sei quem é, pergunta em média quantas vezes vais ao posto médico por semana? Duas vezes. Duas vezes, em média. Ok. Vou ter que ter uma conversa com ele, mas são duas vezes. Portanto, dás-lhe trabalho, não é? Ele não, dou mais ao Chaves. Já lhe dei muito trabalho ao ano passado, mas este ano todo dá mais trabalho ao Chaves. Pronto, Chaves, o Nuno este ano vai-te massacrar a ti. E aqui tem o Fred Maciel 7, também uma cara conhecida aqui, não só do Torrense, mas também do Scooter Entre Linhas. Coisa boa, não vem? Pergunta, porquê que és sempre tão agressivo nas tuas brincadeiras de balneário? Não sei o que ele quer dizer com isto. Isso era uma coisa do ano passado, sempre que ele brincava comigo, como dava um carro-lo e tinha que me vingar, é por aí. Ele dava um carro-lo e tinha que levar outro carro-lo. Ele dava-me uma chapadinha e tinha que levar dois chapadinhos. Mas com o dobro da força? É só com ele. Ele é chato. E não me digas que ele se foi embora por tua causa? Não. Eu queria que ele fizesse para casa. É bom rapaz. É, e bom jogador. Eu ouvi também dizer que tu és um tipo que tem muitos nomes de restaurantes apontados no telemóvel, aqui da zona, de Lisboa, não te vou pedir para mencionares nomes, para não estarmos aqui a fazer publicidade, mas faço desta pergunta, se o Torrense subir à primeira divisão, onde é que vais pagar um jantar? Deixa-me ver um lugar, agora tem que ser a fast food. Mas a equipa ou... Mas a comunicação inclui-lo, não só a comunicação. Paga ali na Quinta e Menta, que eu tenho bons menus e a bons preços. Pronto, olha, fica à promessa, então. Fica à promessa. A equipa técnica ou a estrutura e etc? Eu acho que é justo incluir toda a estrutura. Ok, Quinta e Menta. O Mano de Grupo. Fica à promessa feita pelo Nuno Campos, se o Torrense subir à divisão, jantarada aí para a malta toda do Scoop. E com isto, vou saltar para mais um desafio. Este vai ser engraçado, por acaso. Vais ter três desafios dentro de um, na verdade. E eu vou-te pedir primeiro, e vais ter 30 segundos para dizer o máximo que conseguires. O objetivo é que sejam todas, mas se não forem, pelo menos um. Muitas. E a primeira que eu te vou, o primeiro desafio que eu te vou colocar é dizer-te todas as equipas da 2ª Liga, lá está, dentro de 30 segundos. E, está a contar. Aves, Torrense, Penafiel, Viseu, Mafra, Marito, Nacional, Bolenses. Esquece, já estou a olhar para o cronómetro. Passos Ferreira, Tondela. Disparo com o tempo. Esquece, é muita pressão. Eu deixo passar. Pronto, ok, acabou o tempo. Eu não percebi que bem quantas foram, mas... Mas foram 10. Mas 10. Ah, não foi a mal. Não foi a mal. Mas pelos anos que eu tenho 2ª Liga, eu pá, teria que dizer muitas vezes. É assim, nós estávamos... Só que sinto impressionado ali com o... Nós estávamos aqui a preparar estes desafios e chegámos à conclusão que a pressão era um fator que ia ter peso. Porque eu sei que, obviamente, tu sabe das equipas todas. Mas pronto, este aqui, nós também não podemos dar tudo de não beijada, não é? Bem, vou passar para o 2º e este é assim mais cultura geral do futebol do que propriamente das competições portuguesas e agora vou-te pedir para, em 30 segundos, dizeres 8 vencedores da Bola de Ouro. Ronaldo, Messi, Benzema, Lewandowski, não, Figo, Ronaldo, o fenómeno, Ronaldinho, Cantona, ah, não sabias deste, também não. Cantona ganhou o Bola de Ouro. Não sei se o Bola de Ouro, para o tempo que ele também está indeciso. Eusébio. Foi 7, ficou-te a faltar 1, ficou-te a faltar 1. Pois o Lewandowski ganhou aquele prémio da FIFA e não houve bola de ouro nos anos em que ele ganhou, mas pronto, tendo em conta que provavelmente ele teria ganho neste ano. Acertei. Vamos dar esta, vamos dar esta, mas mereces. Agora vamos acertar-te a última, que é 10 vencedores da Liga dos Campeões, portanto, desde o tempo da Taça dos Campeões Europeus, portanto, desde os anos 50, em 30 segundos, também, e está a contar? Bayern, Real, Barcelona, United, Chelsea, City, Porto, Juventus, Faltam dois. Disseste por? A Milan e o Inter, com o marido. Está feito. Este correu bem. Este correu bem. Mas houve aí a pressão outra vez a influenciar um bocadinho. O homenzinho ali faz-me imersão. Vamos ter que mandá-los embora da próxima vez e meter aqui um relógio de areia. Fica à ideia. Tenho aqui mais duas perguntas do Instagram, que foram deixadas aqui. Uma pelo Leo underscore V Martins, que te pergunta se preferes um corte em cima da linha aos 90 mais 10, que dá a vitória à tua equipa, ou que evita o empate. Ou uma assistência para gol, no fim, também, para dar 3 pontos. Vai ser complicado. Mas gosto muito do corte ali em cima da linha. Escolhes essa? Como defesa, sim. Pois é, sim. Nós aqui pensámos no teu papel dentro do campo. Tanto és defesa, mas também vais muitas vezes... Supostamente para assistir, também. E este ano, já para marcar um gol, bastante importante no Seixal, foi também um bom momento para ti? Sim, correu bem. Era uma bola que não vinha fácil, mas tive a sorte de assustar bem. Normalmente ali nos trans costumo dar um bacalhau para o ar, mas ali encaixa bem. Estava escrito, nesse dia que ias marcar. E aqui, o Alexandre pede para fazeres um topo de balneário, que é... Portanto, vou-te perguntar aqui várias características e eu vou-te perguntar uma a uma. A primeira é, quem é que é o jogador mais vaidoso do balneário, na tua opinião? Tínhamos o Renato, mas o Renato já foi embora. O Renato era muito vaidoso. Não podia ter um cabelinho aqui à frente do olho, que era logo... Tinha que pôr gelo. Neste momento ainda não estou a ver assim ninguém, vaidos, vaidos, acho que não temos assim agora, ninguém precisa. Precisas de mais um tempo para se calhar é para identificar. Faz umas semaninhas. Tá bem, então daqui a umas semanas convidamos-te outra vez e... Só para vires dizer isso. E quem é que é o mais resmungado? Está sempre a resmungar. Não és tu, não? Não, eu sou tranquilo, por isso, não sou de resmungar. Mas é que está sempre assim com... Não vejo assim ninguém também, não é que para queimar colegas, que depois já sei que vou levar com outros, a noite a acabar. Não tem que ser resmungão assim no mau sentido. Não há resmungões no bom sentido. Não, não sou. Mas acho que este ano temos um grupo muito bom, não há assim ninguém que... É um grupo é disposto. É, não há assim ninguém que seja assim resmungão, asiado. É, ainda também não anda para ver. Quando começasse uma má fase, começar... Vamos esperar que não comece. Exato. Então, já que estão todos bem dispostos, o Alex pergunta também quem é que é o mais engraçado. Ok, foi lá engraçado. Temos o Ricardo também que é chato também. Barra e resmungão também, guarda-redes. Ele pode entrar nessa do resmungão. O Ricardo é engraçado. Até ele é o mais resmungão e o mais engraçado. É, pode-se dizer que ele também entra ali no resmungãozinho. Ele pergunta também quem é o mais asiado. Eu aqui não sei se isto também não poderia um pouco para o resmungão. É, um pouco. Mas o Ricardo até não é a asiado, é tranquilo. É mais resmungando do que a asiado. E não há assim. A asiado ainda não anda para ver. Pois, porque até agora também não... A fase tem sido boa, por isso ainda não dá para ver. Está bem. Olha, Nuno, acho que isto está a correr bem. Já não falta muito tempo para acabar o episódio. Mas eu vou-te ainda pedir aqui, como pedimos a todos os convidados, para deixares aqui o o teu regalo para esta decoração do Entre Linhas. O que é que tens para aí? Sabe, aqui é algo tradicional da minha ilha. Algo que diz que devíamos consumir. Não, a banana também, mas isto é algo que devíamos consumir, que é uma ponchinha. Pois, devia ter previsto. Estas assim, feitas, não são das melhores, não há como feito em casa, mas como é para ficar em exposição, acho que vai ser uma boa prenda. E fica aí bem para juntarmos à amarguinha. Sim, já tenho de amarguinha, que já deu para ver, já me falaram que queriam dar uma de beber, respeito da poncha também, esperem por mim, mas... É sim, pronto, eu acho que já temos aqui um cabaço para o Natal, para impedar aqui o pessoal do Natal. Infelizmente é só o álcool, mas fica bem aí. Fica, fica sim senhor, e agradecemos-te pela tua oferta. Esperemos que continues na forma que estás esta época, tu e a equipa, naturalmente, e que continue a ganhar. Obrigado por teres vindo. A porta está sempre aberta para ti, obviamente. E o Entralingas volta para a semana. Obrigado por teres vindo e obrigado a quem ouviu o episódio e fiquem connosco para aqui as duas semanas. Obrigado, eu e obrigado a todos vocês por convidar. Obrigado, eu e obrigado a todos vocês que não podem fazer. Obrigado, eu e obrigado a todos vocês. Obrigado, eu e obrigado a todos vocês.